Voz do Brasil Olá, boa noite. Você vai ficar sabendo hoje na Voz do Brasil que quase 30 mil vagas de emprego com carteira assinada foram criadas em janeiro desse ano. Inaugurado o novo Beira Rio, totalmente reformado, o estádio em Porto Alegre vai ser palco de cinco jogos na Copa do Mundo. E ainda, a partir de hoje, liquidificadores, secadores de cabelo e aspiradores de pó vão ter que ser fabricados e importados com um novo selo ruído do Inmetro. Estas e outras notícias você acompanha na Voz do Brasil, que começa daqui a pouquinho às sete da noite. Até lá!